Hoje no canal você vai aprender a instalar o drive original da placa de vídeo NVIDIA GeForce O modelo dela GT730 de 4GB Nessa máquina aqui eu fiz uma formatação limpa nela Onde eu tive que trocar o SSD e fiz uma formatação O drive de vídeo ficou pendente Onde tem que ser instalado o drive original Para que o drive de vídeo possa trabalhar com firmeza Então vamos entrar no site do fabricante para a gente poder baixar esse drive e como instalar Vamos vir aqui para a tela do PC E vamos abrir qualquer navegador Eu vou aqui digitar aqui o modelo dessa placa em drive GT730 E vamos aplicar o enter Vamos dar um clique aqui nesse primeiro link da NVIDIA GeForce Aqui no site oficial vamos clicar aqui nesse menu de drive E vamos clicar embaixo em drive NVIDIA Agora aqui vamos fazer uma pequena configuração para a gente poder baixar o drive Produto GeForce Série do produto É 700 Produto Já está selecionado aqui Vocês com a seta vocês mudam aqui GT730 O seu sistema operacional No caso esse meu aqui É o IDIS 1064 bits Aqui no download vocês deixam aqui E a linguagem que vocês alteram assim para português Brasil E em seguida vocês clicam nesse link E na próxima tela vocês clicam em baixar o download Novamente clica aqui em baixar Aqui no Chrome na lateral aqui vocês podem notar Que mostra aqui o download sendo feito Clicam aqui História completa de download Aí carrega aqui Fazendo o download Que é 716 MB Esse aqui pessoal Que nós estamos instalando um drive de vídeo É um PC Gamer E tem uma placa mãe Gigabytes O modelo da placa mãe é pessoal A320MH Tem um processador Ryzen 5 16 GB De memória E está aqui com um SSD E está aqui também com um SSD Vamos aí tudo num passo a passo Para a gente poder instalar o drive da placa de vídeo desse computador Já está quase finalizando com o download Já foi finalizado o download Agora vamos abrir aqui O nosso explorador de arquivo Aqui na barra de tarefa Vamos dar um clique Clica aqui na pasta de download E está aqui então o nosso drive Vamos dar dois cliques sobre ele E vamos clicar em sim para nos permitir Aqui vocês clicam para extrair os arquivos E logo em seguida começa a fazer a instalação do drive na sua placa de vídeo Esse computador aqui já foi instalado com sucesso Esse drive de vídeo Eu vou cancelar aqui porque já fez E em seguida vocês clicam só para executar Esse drive de vídeo na sua placa Eu vou aqui pessoal mostrar para você Como esse drive já foi instalado nessa máquina Vou entrar aqui no painel de controle Olha eu só não posso instalar novamente Que pode ir aqui nesse computador O gerenciador Vocês podem notar aqui Então que esse drive de vídeo Nivide GeForce GT 630 Foi instalado com sucesso Nesse computador Ok pessoal é muito simples É só extrair o arquivo E clicar para instalar Que a máquina faz tudo sozinho Então nosso canal passou hoje para você Como baixar o drive E como instalar o gráfico de vídeo Dessa placa de vídeo GeForce GT 730 Nosso canal ficando por aqui E amanhã te bota pessoal Conta as dicas, truques e macetes Sobre a placa de vídeo Fui tchau pessoal E amanhã teus E amanhã teus